Galera do outro lado também A partir de agora começa a funilar Abriu o ponteiro da Cristal A disputa final do Rodeu em Toulos pra ele Volta Jão, volta Jão, volta Jão Leva legal na contramão O empatinho O toro não dá condição O toro não dá condição O nosso cromão foi pelo peixe de uma pílga Tô tirando mais 90 pontos Gente, olha o que O vaculão, punta nele de novo O toro não dá condição Agora ele vai descer, ele vai subir O toro não dá condição O toro não dá condição Ah, ele tem que jogar na internet Desce aí, ô O toro não é 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 opa 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 você não tem o que eu tenho aqui Jovem! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Vai, vai, vai! Fica aqui! Segura, segura! Ninguém ajuda a subir também! Domingão? Do alto não! Ainda não! Vamos! Ainda não! Só um tempo! Ainda não! É isso aí! É isso aí, cara! Deixe, não só não! Vai, vai! Não é o cara que você diz É isso aí! É isso aí! O 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 Não há um difícil de vermelho Eu não sei quem é que vai Fou de mim Se a coisa que eu não posso 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 Acabado de estalagem Tirou em mim Número 27 É o número da pera Onde é que ir lá embaixo Aqui ó É dado na moda Pera aí Pera aí Filma, filma, filma Filma, filma Filma, filma Filma, filma Filma, filma Capacete personalizado Com suporte pra filmagem Ó Original Vem que eu sou menino Ó